Olá, bem-vindos, bem-vindas de volta ao Code Show. Antes da gente seguir com o desenvolvimento do nosso aplicativo de pizzas, vamos melhorar um pouco o ambiente de desenvolvimento usando o Gitpod no desktop ao invés de usar na web. Para isso, a gente vai precisar de chaves SSH para o ambiente desktop e conectar no Gitpod que está rodando na web. Então, para isso, eu vou iniciar um terminal para criar essas chaves SSH. Caso você já tenha, pode usar as que você já tem. Eu só vou mostrar como é que cria, caso alguém não saiba. E aí, o comando é muito simples, SSH QG. Então, aí você vai criar uma chave com os atributos padrão, que está ótimo para o que a gente precisa aqui. E vai funcionar provavelmente em qualquer sistema operacional que vai ter atualmente o SSH QG. E o arquivo que a gente precisa é essa chave pública que foi gerada aqui com esse nome idrsa.pub. E aí, eu vou usar aqui o comandinho catch ou, se você tiver no Windows, o write ou qualquer maneira de copiar botar essa chave. E vou cadastrar essa chave lá no gitpod.io, para que quando ele crie um ambiente de desenvolvimento para mim, ele já crie com essa chave. Então, aqui no meu user settings, SSH QG e o SSH QG, copio essa chave e dou um nomezinho para ela. E pronto. Agora, quando eu abri o meu ambiente do gitpod, ele já vai estar pronto para acessar. Só mais uma vez, para fazer isso, a gente pode vir aqui na URL e colocar antes do endereço .gitpod.io barra cerquilha. Ou, se você tiver a extensão do gitpod instalado, vai aparecer o botãozinho do gitpod. Ok? E aí, ele vai iniciar o ambiente. E aqui, na hora de escolher aonde rodar, eles escolham o desktop. Usando o Visual Studio Desktop, ele já vai trazer para mim aqui o link para abrir esse ambiente no Visual Studio. E mais, ele já vai fazer duas coisas muito importantes para a gente. Uma, é criar um túnel SSH nas portas que eu precisar. Então, quando ele subir, por exemplo, uma aplicação na porta 8080, eu vou poder usar o localhost, o endereço local 2.8080 e via SSH, eu já vou redirecionado para a porta remota. Isso é muito útil em vários cenários. Por exemplo, segurança, onde às vezes você precisa cadastrar a URL que vai voltar e aí você quer voltar para o localhost e se você estiver no ambiente remoto, isso não vai ser localhost e aí vai dar algum tipo de problema. Coisas assim, o mais simples quando a gente pode usar o ambiente localhost como sendo desenvolvido. movimento, isso já vai ser automático. Isso já vai ser automático aqui pelo Visual Studio Desktop. E uma outra coisa é a possibilidade de instalar plugins que só existem para a versão desktop, como o GitHub Copilot. Então, eu vou confirmar que eu aceito a conexão, que eu confio no conteúdo do projeto e está aí aberto no nosso ambiente desktop. Então, aqui, uma coisa como eu comentei, eu vou iniciar um terminal. Lembrando que esse terminal vai estar executando remoto via SSH e posso usar o Qpits API, por exemplo, vamos testar o projeto com o Maven Quarkus Dev. Então, uma vez iniciado o Qpits API, eu vou criar aqui um novo terminal e acessar o nosso health check para conferir. Localhost 8080 API Health. Então, está aí funcionando. E uma coisa interessante é que eu posso pegar esse mesmo comando e executar aqui na minha máquina local. Então, aqui ele estava lá no Gitpod, mas aqui na minha máquina local, automaticamente o SSH já fez o túnel e carregou a requisição lá para mim. E, além disso, como eu comentei, aqui em Extensions, a gente pode pegar, por exemplo, o GitHub Copilot. Uma extensão que não estaria disponível pela web e instalar aqui para a gente poder trabalhar com uma assistência. E é isso por hoje. Em seguida, a gente continua com o desenvolvimento do projeto. Até lá.